É só jogar óleo no café. Depois que eu aprendi isso, nunca mais gastei dinheiro. Faça isso e você nunca mais terá esse problema. Para nossa dica, adicione 300 ml de água em um recipiente e depois coloque duas colheres de café em pó. Se preferir, você pode usar a borra do café também. O resultado será o mesmo. Feito isto, misture muito bem. Na sequência, vamos precisar de um recipiente de vidro e pode colocar toda a mistura dentro. Eu aprendi esta dica com uma tia minha que mora no sítio. Ela estava enfrentando esse problema chato que todos nós temos em casa. E então ela me passou a receita desta dica maravilhosa e assim resolveu o meu problema. Após colocar toda a mistura, pegue o óleo de cozinha e derrame sobre a água com café. E se quiser, pode utilizar óleo usado. Não precisa ser novo. Após colocar o óleo, pode deixar a mistura descansar por uns 5 minutos. Agora pegue uma tampinha de alumínio. O importante é que seja de alumínio. Faça um furo no meio. Agora vamos precisar de um pedaço de barbante. O barbante será o nosso pavio. Dobre o barbante ao meio e passe no furo que fizemos na tampinha. Agora pegue a tampinha com o barbante e posicione no meio do recipiente. Irá ficar parecido com uma vela. Agora é só acender e todos os seus problemas vão acabar. Quais problemas? Estou me referindo àqueles problemas com mosquitos, muriçocas, pernilongos e até baratas. E aqui temos um poderoso inseticida, feitos com ingredientes que todo mundo tem em casa. Os insetos não suportam o cheiro do café queimando, então eles desaparecem. Como tem óleo na mistura ou pavio não se apagará tão cedo e você pode deixar em lugares estratégicos da sua casa, principalmente onde há muitos insetos.